É o lado sul, é o lado sul, é o lado sul, é o lado sul, é o lado sul Desclome a vibe aqui em casa, e o mais um, dois, três na sala Bandidos que não se calam, e se quer colar junto a humildade é necessária Em Elstor a parede nunca vai faltar pra lá Os leões do lado sul, uma fome de pitbull, menininho do som de amor Canta pra quebrar tabu, 24 por 7 no estúdio, foram deixar chegar e deu ruim Ai de mim, revitinho, gosto quando tudo flui Dizem que o brabo tem nome, sigo em vibe, placa e microfone Corre rápido antes que te pegue, desconhecido eu pichei meu voo Olha só como se move, cuidado como se põe, no final tudo é ciclone Levo o legado de um banho, gosto quando tudo treina, aposto que nessa instância Aposto que nessa meus amigos dançam, aposto que os inimigos andam Aposto que nasce o céu avança, dizem que o brabo tem nome Apoio Legenda Adriana Zanotto